Música Palavra de vida eterna, Evangelho de São Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11 Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar Aí havia um homem cuja mão direita era seca Os mestres da lei e os fariseus observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado E assim encontrarem motivo para acusá-lo Jesus porém conhecendo os seus pensamentos disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio Ele se levantou e ficou de pé Disse-lhes Jesus eu vos pergunto o que é permitido fazer no sábado o bem ou o mal Salvar uma vida ou deixar que se perca Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem estende a tua mão O homem assim fez e a sua mão ficou curada Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus Vem para o meio Quantas pessoas de mão seca, coração seco, alma seca Quantas pessoas machucadas precisam ouvir E vamos dizer a verdade através de nós também Esta palavra, esse convite de Jesus Vem para o meio, vem para aqui Vem para a nossa roda Vem participar da nossa vida Vem escutar conosco Vem falar conosco Vem, vem, vem para cá Para ficar bem perto de nós Querido irmão, querida irmã É uma excelente forma para nós começarmos esta semana Viver esta palavra Significa olhar para Jesus que não nos excluiu Que nos acolheu a todos E muito mais do que mão seca Quantos pecados, quantas fragilidades Ele soube superar e perdoar em nosso coração Mas que nós também tenhamos atitudes semelhantes com as outras pessoas Que vivem situações muitas vezes dolorosas E que pedem realmente a nossa compreensão É palavra de vida eterna Legenda Adriana Zanotto